Eu sugiro de verdade, gente, que não há... Essa escolha é do aluno, na verdade, mas eu já vou tranquilizar você se você estiver pensando em escolher isso. Não se culpe, não ache que é errado, não ache que isso vai ser um problema na tua vida, o que eu vou falar agora. E eu sugiro muito que você faça, vou falar quem fazer isso, trancar o curso para preparar a base. Ah, professor, mas eu vou trancar, eu vou perder seis meses. Então, o curso será anual, cara. Vale muito mais a pena você trancar o seu curso, focar na base e voltar bem preparado do que você ir ali empurrando com a barriga, vai acumulando. Olha o que vai acontecer, o seu professor está ensinando o cálculo e a maioria dos professores tem uma didática bem difícil para o aluno entender. Então já é difícil o cara entender o cálculo. Aí ele não tem a base. Você tem que estudar as duas coisas ao mesmo tempo. É impossível isso? Não, não é impossível, mas como ele disse, o cara enlouquece. Eu tive aluno, quando eu dava aula presencial, que passava sábado o dia inteiro comigo e domingo o dia inteiro comigo. O cara fazia aula de pré-cálculo, o cara fazia aula de pré-física, o cara fazia aula de cálculo 1 e aula de cálculo 2. Ele passava sábado e domingo o dia inteiro. Carlos, o nome dele, lá de Mauá, ele é engenheiro formado, ele tem uma empresa de elétrica no ramo da elétrica. Agora, é muito difícil você conseguir ter ânimo para estudar tanta coisa ao mesmo tempo. É muito mais tranquilo você parar, preparar a sua base e voltar. E não tem nada de errado, cara. São seis meses a mais, não vai mudar nada na sua vida. Vai ser muito melhor você fazer isso do que você chegar atropelando as coisas. A gente tem um caso muito bacana aqui, que é o do Luciano Pedezol. Não sei se ele está aí online. O Luciano, ele me conheceu no final de... Eu não lembro se foi no final de 2018 ou se foi no meio de 2018. Sei que foi cerca de um mês antes de começar as aulas. E ele fez o curso de pré-cálculo com a gente. Na verdade, ele fez pré-cálculo, cálculo 1 e cálculo 2. Mas ele começou pelo pré-cálculo. Cara, ele não sabia nada. Fazia alguns anos que ele não estudava e ele falava, meu senhor, eu não sei nada, 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 nada. Ele veio fazendo ali meia hora, uma hora por dia. Quando começou as aulas na faculdade, ele teve uma revisão de pré-cálculo na faculdade que ele já tinha aprendido tudo comigo. Muito mais fácil da forma que eu ensinei do que ele viu na faculdade. Chegou muito mais preparado. Ele se transformou. Transformou, né? Parece o Transformer. Ele foi convidado para ser monitor na faculdade. Criaram um projeto pedagógico para as crianças que moram próximo da faculdade para ensinar matemática para eles. O cara virou garoto propaganda da faculdade. E não sabia nada. Três meses antes, sabia nada. Se preparou antes. Agora, depois que as aulas já começaram, o cara é muita informação, fica mais difícil de você acompanhar.